Estes são alguns dos desafios mais difíceis que enfrentamos até agora neste ano. Nos diga quais são os seus nos comentários e quem sabe podemos tentar o mais difícil. Vamos lá! Star Wars Jedi Survivor lutando contra a prole de Ogdo. Os jogadores provavelmente se lembram de encontrar o Ogdo original em Star Wars Jedi Fallen Order. E os seguidores mais dedicados da força podem até ter procurado a luta opcional contra seu parente ainda mais ridículo. Chamado Ogdo Bogdo, mais adiante. Este ano, Star Wars Jedi Survivor nos apresentou a prole de Ogdo. Que infelizmente herdou muitas das piores características de seu progenitor. Incluindo uma língua pegajosa que pode puxar o jogador para um golpe fatal. Ele também tem alguns ataques imbloqueáveis e um grande salto de barriga para os jogadores ficarem atentos. Tornando-o a luta contra a chefão mais desafiadora em todo o jogo. Como você pode ver, eu tive dificuldades no Twitch. Embora seja justo mencionar que a luta contra a prole de Ogdo é opcional. E você recebe uma capa bem chamativa por derrotá-lo. E isso nem menciona a nova luta que ela desbloqueia. Street Fighter 6 lutando na dificuldade mais difícil. Os jogos de luta de arcade sempre proporcionaram alguns dos testes supremos das habilidades de um jogador. Exigindo reflexos ultra rápidos e habilidade para lembrar das combinações mortais. Mas mesmo o joystick jockey mais experiente terá dificuldade em vencer muitas lutas na dificuldade mais difícil de Street Fighter 6. Quando você aumenta tudo ao máximo, os oponentes controlados pelo IA de Street Fighter 6 se tornam máquinas de luta de elite. Não apenas bloqueando e esquivando de seus ataques com a graça e facilidade de um jovem Sr. Miyagi, mas quase sempre o seguindo com um contra-ataque perfeito também. De fato, a dificuldade mais difícil é tão desafiadora que até jogadores profissionais têm sido derrotados por ela. O que pelo menos deve fazer você se sentir um pouco melhor. Dead Space Remake, jogando no modo impossível. Em toda justiça à nova versão brilhante de Dead Space desse ano, ele nomeou sua dificuldade mais difícil de modo impossível, então sabíamos o que estávamos enfrentando. Para desbloquear essa versão do jogo, você precisará completá-lo primeiro no modo difícil. Se você escolher seguir o estilo Ethan Hunt e aceitar essa missão impossível, estará enfrentando uma versão do jogo com inimigos mais perigosos e menos recursos para serem encontrados. Ah, e se você morrer uma única vez, acabou. E terá que começar novamente do início ou continuar no modo difícil. Isso cria uma verdadeira experiência de horror de sobrevivência que com certeza fará sua adrenalina bombear. E você desbloqueará algumas recompensas muito saborosas se conseguir completá-lo. Incluindo a lendária Handcannon, Wulong Fallen Dynasty, lutando contra Blindfolded Boy. Um jogo no estilo Souls, ambientado em uma versão de fantasia sombria da antiga China, Wulong Fallen Dynasty orgulha-se do gênero com uma série de lutas contra chefes excepcionalmente desafiadoras. Especialmente o grande vilão final. O youtuber Fighting Cowboy, cujas filmagens você pode ver aqui, é mais corajoso do que nós. Com seu nome pouco ameaçador e o fato de ele literalmente estar de olhos vendados, Blindfolded Boy não parece ser o desafio mais difícil. Mas não se engane, esse cara é uma verdadeira fera. Sua barra de saúde é enorme, muitos de seus ataques são imbloqueáveis, seus combos são rápidos e ele gosta de surpreender jogando um monte de adagas em você quando menos espera. Mas se você acha que está à altura do desafio, Wulong Fallen Dynasty está disponível agora no Game Pass. E para acompanhar todos os outros jogos que chegam no primeiro dia ao serviço, desde os extremamente difíceis até os deliciosamente fáceis, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Hi-Fi Rush, complete o Wall of Fame. O combate rítmico único de Hi-Fi Rush, trilha sonora animada e visuais deslumbrantes, o tornaram um sucesso imediato entre muitos jogadores. Mas se você quer se provar como o Jimi Hendrix da violência baseada em guitarra, completar o Wall of Fame é o caminho. Para fazer isso, você precisará cumprir todos os tipos de desafios extremamente difíceis, como obter classificação S em cada nível e derrotar cada chefe sem levar um único golpe. Na verdade, é tão difícil que menos de 1% dos jogadores conseguiram desbloquear a conquista que o acompanha, de acordo com as conquistas verdadeiras. Embora Hi-Fi Rush tenha sido lançado apenas em janeiro, quando chegou diretamente ao Game Pass, onde você ainda pode encontrá-lo agora. Só tô dizendo. Ghostwire Tokyo, complete o jogo no modo Tatari. Em seguida, temos mais uma das melhores adições desse ano ao Game Pass, Ghostwire Tokyo. Este jogo de ação em primeira pessoa assustador coloca você lançando feitiços de suas pontas dos dedos enquanto enfrenta uma legião de espíritos sinistros em uma versão deslumbrantemente recriada da capital do Japão. Tem muitas imagens impressionantes para oferecer, mas se você aumentar a dificuldade para o nível mais difícil, pode rapidamente achar tudo um pouco amargo. A grande mudança quando você joga o modo Tatari é que você não ganha mais pontos de experiência para melhorar suas habilidades. Isso mesmo, você terá que lidar com tudo o que o jogo te lança apenas com as versões mais básicas dos seus poderes. É um desafio tão grande que, se você conseguir superá-lo, pode até ser considerado mágico. Diablo 4, alcance o nível 50 com um personagem no modo Hardcore. Com seus chefões gigantescos e hordas intermináveis de inimigos, Diablo 4 tem várias maneiras de testar sua habilidade. Mas se você quiser realmente se provar como um exterminador de demônios de Elite, deve tentar chegar ao nível 50 com um personagem no modo Hardcore. O modo Hardcore, que você pode ativar selecionando-o durante a fase de opções de jogabilidade na criação do personagem, basicamente ativa a morte permanente, para que, se seu personagem for morto a qualquer momento, você terá que dizer adeus a ele para sempre. E você também perderá todos os itens que ele havia adquirido, apenas para tornar a situação ainda pior. É uma maneira extremamente arriscada de jogar, mas vem com grandes recompensas. O modo Hardcore aumenta suas chances de encontrar itens únicos e armas poderosas. E se você chegar ao nível 50, desbloqueará a conquista adequadamente chamada Perseverança Verdadeira, uma tarefa tão diabolicamente difícil que apenas 0,4% dos jogadores a desbloquearam. É claro que a dificuldade muitas vezes é bastante subjetiva, Então, quais foram os desafios que te enlouqueceram esse ano? Comente e nos conte tudo sobre eles. Pode até fazer você se sentir melhor. Tchau!